Eu quero que você pense o seguinte, existe um político polêmico e ele tá o tempo inteiro na mídia. Os jornais falam dele sem parar e um dia alguém vai lá e dá uma facada nele. Se eu falo isso daqui pra você, parece muito bem que eu tô falando sobre 2018 e o ataque que o então candidato à presidência Jair Bolsonaro sofreu. Mas na verdade que eu tô falando de Pinheiro Machado, um político que em 1915 foi apunhalado pelas costas. Talvez você não o conheça e tampouco a sua história, mas ela é bastante legal, assim como tudo que aconteceu após a sua morte com o julgamento e também a pessoa que o matou. Então, fica aqui comigo que eu vou te contar essa história. Meu nome é Guilherme do Bristop, eu sou professor e mestre em História e esse daqui é o História Fora de Foco. É bem provável que você nunca antes tenha ouvido falar de Pinheiro Machado, o que também não é nenhuma surpresa. As aulas de História, dificilmente o professor consegue se fixar em algum personagem mais específico fora dos tradicionais. Então, a menos que você tenha feito algo realmente grandioso pro bem ou pro mal, você acaba desaparecendo da história que é ensinada nas escolas. Embora você dificilmente tenha aprendido sobre José Gomes Pinheiro Machado, provavelmente aprendeu sobre alguns eventos que ele participou. Por exemplo, ele estudava em uma escola militar e quando aconteceu a Guerra do Paraguai, ele fugiu e se alistou ali como voluntário pra lutar nessa guerra, mesmo na época tendo só 15 anos. Futuramente, com a proclamação da República, Pinheiro Machado se tornaria senador e seria senador até o fim abrupto de sua vida. Se bem que ele meio que se afastou um pouco ali do trabalho em alguns momentos, como por exemplo quando ele lutou na Revolução Federalista, afinal, ele era um líder político gaúcho que fazia oposição ao Partido Federalista, o qual iniciou essa revolução. Ter participado de tantos conflitos importantes acabou rendendo a linha Pinheiro Machado de uma série de amigos, contatos, inimigos também, mas também bastante poder político. Tanto que no ano de 1902 ele se torna presidente do Senado. E então ele passa a comandar o que a gente chama de Comissão de Verificação. E aí você me pergunta, mas o que é a Comissão de Verificação? Afinal, ela não existe mais. Quem vai responder isso aqui pra gente é uma importante autora brasileira, professora Vera Lúcia Bogeia Borges, que escreveu o livro Morte na República, Os Últimos Anos de Pinheiro Machado e a Política Oligárquica. E ela conta aqui pra gente que essa comissão, a comissão verificadora, ela diplomava os candidatos eleitos, caso, é claro, a eleição fosse validada, fosse considerada verdadeira. Simplificando, Pinheiro Machado tinha o poder de dizer se um candidato eleito poderia ou não poderia tomar posse. Em um momento da política brasileira em que a briga por poder e corrupção eram extremamente grandes, o que felizmente não existe mais, vocês podem imaginar que a forma com a qual Pinheiro Machado utilizava esse poder não era necessariamente muito bem vista pelos seus colegas políticos e também pelos jornais. Uma coisa bastante interessante sobre isso é o que mostra aqui pra gente o jornal O Século, do dia 8 de setembro de 1915. Em uma nota pequena ele diz Ainda hoje não foi reconhecido Meraxal Hermes. E a nota continua dizendo que deveria haver naquele dia uma sessão que diplomaria, ou seja, tornaria válida ou não, a eleição de Meraxal Hermes. Só que a sessão não aconteceu, porque não chegou até na casa o número necessário de senadores presentes. Outra prática comum até hoje, não comparecer à sessão para que não haja coro e, consequentemente, não haja uma votação e ela seja adiada. E se esse nome, essa patente, parecem meio familiares pra você, é porque Meraxal Hermes, ou ainda Hermes da Fonseca, foi o nosso oitavo presidente. Sendo presidente ali até 1940, ou seja, até o ano anterior. Ou seja, Meraxal tinha tanto poder que, mesmo um ex-presidente da república que tinha acabado de deixar o cargo, teria que passar por uma decisão dele, por uma comissão presidida por ele, pra saber se se tornaria ou não um senador. Mas a verdade é a seguinte, no final, Meraxal nunca presidiu uma sessão pra decidir se Hermes da Fonseca se tornaria ou não um senador. E isso pelo seguinte, nesse mesmo 8 de setembro de 1915, quando a nomeação, ou não, de Hermes da Fonseca não foi votada, algo aconteceu. E aquilo, se na história alguém te diz que algo aconteceu, nunca é algo bom. Ou ao menos depende pra quem, né? Pigueira Machado saiu dessa sessão que não chegou a acontecer e foi ali pro Hotel dos Estrangeiros, no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro, onde iria visitar um outro político. Enquanto ele tava sentado no saguão, seu destino se cruzou com outro personagem importante dessa história, Francisco Manso de Paiva Coimbra. Ou simplesmente Manso de Paiva, que naquele momento apunhalou Pinheiro Machado pelas costas. Alguns dizem que Pinheiro Machado teriam dito Ah, covardes, apunhalaram-me. Outros que simplesmente exclamou Ah, covardes. E há a lenda também que poucos dias antes ele teria praticamente previsto a sua morte, dizendo que a qualquer momento apunhalariam pelas costas. Mas a única coisa da qual a gente pode ter certeza é o seguinte. Naquele momento, Pinheiro Machado, um dos políticos mais poderosos, temidos e odiados do Brasil, morreu. Nesse vídeo, essa história poderia muito bem terminar aqui. Mas nesse momento entra um outro personagem muito interessante e começa aqui o nosso segundo ato, o julgamento de Manso de Paiva. Mas antes, ainda sobre a morte de Pinheiro Machado, o jornal, A notícia de 9 e 10 de setembro de 1915 tem uma manchete gigantesca em sua primeira página. O assassinato do senhor general Pinheiro Machado. Ah, embora não tenha dito até esse momento esses dois conflitos que ele lutou e que eu disse que ajudaram ele a ganhar bastante poder, também conseguiram pra ele a patente de general. Ou seja, era realmente uma pessoa bastante poderosa. Mas voltando pra cá, toda a primeira página é dedicada à morte desse político de alta patente. O Eonaltece diz muitas coisas e um trecho bastante interessante eu leio aqui pra vocês. E toda essa obra colossal, e todo esse poderio incontrastável, ruiu, desfez-se pela ação miserável e nefasta de um delinquente apagado, sem significação política, imponderável como fator social, mas ainda assim capaz de produzir um cataclismo desses que todos os grandes políticos devem temer. E não temem. Devem prever e nunca o julgam possível. Antes o provocam temerariamente, como uma obrigação de mando, um atributo do poder que investem. Ou seja, este trechinho aqui diz algumas coisas bastante interessantes pra gente, por isso eu quero me deter um pouquinho nele. Ele diz, basicamente, que todos os políticos devem temer isso, a morte ou o assassinato, mas eles não o fazem, ou ao menos não como deveriam. E deveriam pelo seguinte, não importa o quão poderoso você seja, a vida é extremamente frágil. E basta uma única pessoa, no lugar certo, na hora certa, e com a arma certa, pra que tudo isso possa ruir, como foi o caso de Pinheiro Machado. No final, não basta o quão importante, ou quão insignificante seja a pessoa, basta simplesmente que os caminhos se cruzem. Nesse momento, a vida de um dos homens mais poderosos da Primeira República do Brasil acabava. E Manso de Paiva, um homem simples, que muito bem passaria em colume pela história, que teria sua existência apagada após sua morte, e ganhou a eternidade. Nesse momento, mesmo coisas simples e sem significância nenhuma, começaram a ganhar bastante potência. Como, por exemplo, o jornal A Notícia, que fez essa primeira página gigantesca, e este texto falando sobre o general Pinheiro Machado, faz uma pequena nota, dizendo o que Manso de Paiva carregava nos seus bolsos. Carregava um relógio, uma corrente de prata e um bilhete, e esse bilhete estava escrito às preces em um bilhete da loteria, a lápis. Dizendo que caso ele, Manso de Paiva, morresse, ninguém deveria ser culpado pela morte do general. Apenas ele. Pinheiro Machado foi enterrado com todas as honras que merecia, e sua morte tomou os jornais durante muito tempo. Ouveu umas notas curiosas, como, por exemplo, aquela que dizia as vísceras do general, a qual fala sobre como o administrador do necrotério, onde o senador Fim Balsamado entregou pessoalmente a família as vísceras do morto, uma caixa que foi posta ali depois do lado do caixão. Meio estranho. Mas ainda sobre o general, o jornal A Notícia, número 242, ali de 10 e 11 de setembro de 1915, cuja primeira página novamente foi totalmente dominada por Pinheiro Machado, diz, O general não temia a morte. Contando o episódio em que Pinheiro Machado havia dito que não temia seu fim, porque tinha uma fortuna superior a 10 mil contos, dos quais garantia ele, cinco garantiriam o futuro de sua esposa, e os outros cinco seriam usados para vingar a sua morte. Curiosamente, poucos dias depois, na edição de número 244 do mesmo jornal, tem uma nota dizendo, a fortuna do senador Pinheiro Machado não passava de 2.500 contos de réis. Talvez por isso sua morte não tenha sido vingada. Ou ainda. Talvez não como ele imaginava, porque a partir deste momento, falamos sobre Manso de Paiva. E o seu julgamento, o qual demorou bastante para acontecer e envolviu uma série de coisas bastante curiosas, para não dizer outra coisa. Primeiro de tudo, demorou muito tempo para fazer o julgamento. Várias vezes o julgamento foi preparado, mas acabou sendo adiado. Em fevereiro de 1917, e lembrem, o senador foi morto em setembro de 1915, O Jornal à Noite fala sobre como o júri não funcionava, porque os jurados simplesmente não compareciam ao julgamento. O julgamento, então, ocorreria em março. Mas em março, Manso de Paiva pedia um exame de insanidade. Uma forma ali de adiar o julgamento e talvez mudar os rumos dele, como seja lá o que esse atestado dissesse. E tudo envolvendo esse julgamento, era extremamente polêmico. Até mesmo os médicos que fariam esse exame de insanidade, como eu vou mostrar ali para vocês. E um dos motivos pelo qual ele tanto foi odiado e tão polêmico foi, é o seguinte, ninguém queria fazer parte daquele júri. Era muita responsabilidade e ao mesmo tempo era muito perigoso. A mesma coisa se pode dizer sobre um médico que atestaria a sanidade ou não de Manso de Paiva. O resultado determinaria o futuro de um homem culpado pela morte de um dos homens mais poderosos do Brasil. Chegou, inclusive, e aparecia muita fofoca e muita mentira nos jornais, por mais surpreendente que isso seja, é claro. Algumas dizendo que Manso de Paiva foi considerado louco e foi internado no hospício, ao qual os jornais se apressavam em desmentir. E dentre as coisas interessantes que aparecem sobre esse julgamento, ali no jornal A Noite, de 18 de julho de 1917, aparece uma notinha intitulada O Assassinato de Pinheiro Machado, onde eles falam sobre como os amigos do senador queriam oferecer à sua memória alguns bodes expiatórios, com muitas acusações aparecendo contra homens públicos. Ainda assim, a nota deixa claro. Manso de Paiva, e o senador não poderiam usá-lo como uma forma de punir outras pessoas. Sobre isso, pensem aqui comigo nesse momento, saindo um pouco das fontes das notícias e fazendo um pouco da interpretação delas. Pinheiro Machado era uma pessoa extremamente poderosa. Possuía, então, muitos inimigos. E aí a gente pode concluir duas coisas. A primeira é a seguinte, seus amigos não poderiam conseguir imaginar que alguém simples e insignificante, sem nenhum poder político, como o Manso de Paiva, simplesmente o assassinou, como diziam à época, foi influenciado por todos os jornais e as notícias que falavam sobre o mal político que Pinheiro Machado fazia ao Brasil. Tinha que ter alguém por trás disso. Já a segunda alternativa é que o senador Pinheiro Machado tinha muitos inimigos e seus amigos idem. Então, essa era a oportunidade perfeita para acabar com alguns desses inimigos. Junto a isso, vai continuando acontecendo toda a polêmica e o drama do julgamento que nunca acontece por falta de júri. E toda vez que o julgamento deveria acontecer, mas não acontecia, lá ia Manso de Paiva, deixando a prisão, indo para o julgamento e depois voltando novamente para a prisão sem ser julgado. E sempre acabavam aparecendo algumas fotos. Aqui uma delas bastante interessante para vocês. E então, em 24 de julho de 1917, quase dois anos depois do crime, Manso de Paiva finalmente é julgado e é considerado culpado. O que eu acho que não surpreende nenhum de vocês. Só que essa história também não está longe de acabar. Na verdade, ela acaba ficando ainda mais interessante. Pelo seguinte, no jornal à noite, ali de 29 de julho de 1917, aparece o doutor Caio Monteiro, o advogado de Manso de Paiva. E aliás, você pode vir aqui me perguntar, se Manso de Paiva era tão pobre e insignificante, da onde que saiu o dinheiro para contratar um advogado e fazer a defesa dele. Mas a verdade é o seguinte, não precisou. Ele foi defendido de graça. Primeiro, porque um caso grande atrai bastante público para um advogado. E isso acontece até hoje. Segundo, pelo seguinte, principalmente nesse caso, Pinheiro Machado era bastante odiado. E o texto que eu vou mostrar para vocês agora mostrava que Caio Monteiro era uma das pessoas que odiava. Caio Monteiro narra uma série de coisas que aconteceram ali no julgamento de Manso de Paiva, as quais ele considera bastante graves. Como, por exemplo, pessoas ali fora da sala onde estava acontecendo o julgamento, olhando para as janelas e se comunicando com pessoas dentro do júri. Pessoas essas que era dito que tinham interesse na condenação de Manso de Paiva. Era dito também que o juiz nada fazia para coibir isso que deveria ter sido proibido. Aparece aqui outro personagem interessante para a gente, o homem chamado Rivadávia Corrêa, o qual diz ter levado ali uma série de pessoas para o tribunal. Você não conhece Rivadávia Corrêa e se conhecesse se lembraria com esse nome um pouco peculiar. Mas ele foi um político bastante importante, deputado, senador, ministro da justiça, ministro da fazenda, mas mesmo não o conhecendo, mesmo nunca tendo ouvido falar dele e independente do que você pense após esse vídeo, você com certeza tem motivos para odiar esse cara. Afinal, em 1911, ele criou uma coisinha que talvez, muito provavelmente, tenha dado dor de cabeça para você, que foi o vestibular. Mas bora voltar aqui para o julgamento. É dito aqui no texto de Caio Monteiro que todo momento proibiam que pessoas influentes, pessoas importantes, pessoas qualificadas, entrassem no julgamento. Mas qualquer pessoa que fosse amiga de Pinheiro Machado ou ainda que tivesse interesse nessa condenação, entrava livremente e saia a qualquer momento do tribunal. E todas essas pessoas que entravam e saíam pareciam constantemente tentar colocar medo no júri, que de repente tinha que fazer uma decisão extremamente importante enquanto estava sendo olhado, julgado e por que não ameaçado por alguns dos homens mais poderosos do Brasil, ou pelo menos daqueles que você mais tem motivo para ter medo. E a polêmica era tanta que o advogado de Manso de Paiva diz meu cliente não foi julgado. Ele também fez uma série de acusações com, por exemplo, quando chegou no dia uma das pessoas ali do júri e não foi. Para que não fosse cancelado novamente o julgamento, Rivadavia Correia mandou buscar outra pessoa para o júri, que era um cara que estava esperando no carro dele ali do lado de fora, que era um ex-funcionário dele. Também é dito que Rivadavia Correia constantemente era visto conversando e trocando informações com o promotor. Imagina só um promotor público fazendo uma coisa dessas. Felizmente, essa é outra das coisas que não acontece mais, né? Depois, quando foram ali solicitados aqueles exames legais no Manso de Paiva, como aquele exame de sanidade que eu falei para vocês anteriormente, quem fez esse exame foi o médico legista que foi nomeado por quem? Por Rivadavia Correia. Caio Monteiro diz ainda que teve jurados que disseram que votariam pela absolvição de Manso de Paiva, mas depois votaram pela condenação. Outros que disseram que queriam votar pela absolvição, mas estavam morrendo de medo de serem assassinados. Por fim, Caio Monteiro termina seu texto dizendo que por toda a cidade teve um monte de protestos contra a acusação, contra a condenação de Manso de Paiva, porque na verdade o que ele fez foi libertar o povo brasileiro do que o Caio Monteiro chama então de uma política sanguicedenta, tirânica, disso pode cair moral. Ou seja, Caio Monteiro provavelmente não era uma daquelas pessoas que gostavam do Pinheiro Machado. Só que essa história também não termina por aí, mas o vídeo já está ficando um pouco longo. Mas a questão é a seguinte, foi pedido um segundo julgamento de Manso de Paiva que foi adiado muitas vezes, só se aconteceu ali dois anos depois. Se você procura notícias do julgamento nessa época, praticamente uma vez por mês aparece um jornal noticiando Manso de Paiva julgado amanhã, só para no dia seguinte dizer não foi dessa vez, o julgamento vai acontecer na próxima. No final, ele foi julgado e condenado a pena máxima, chegou a ficar 20 anos encarcerado. Seu nome ali ficou marcado durante muito tempo como um desses assassinos famosos, daqueles que as pessoas vão lá e noticiam no jornal e as outras ficam revoltadas quando saem do presídio em datas comemorativas, como o Dia dos Pais, por exemplo. E o punhal de Manso de Paiva foi uma expressão bastante utilizada que aparece bastante nos jornais durante algum tempo. Chegou a acontecer ainda alguns casos interessantes, como por exemplo, em 1919, um advogado tentou recolher dinheiro ali em São Paulo para ir para o Rio de Janeiro fazer uma defesa de Manso de Paiva. Só que Manso de Paiva já tinha advogados que o defendiam de graça, então só um golpista tentando enriar algum dinheiro e se aproveitar a situação. E aí, o que aconteceu com Manso de Paiva depois? Quando ele saiu da prisão ele conseguiu um emprego no Instituto Brasileiro do Café com um surpreendente contato de Assis Chateaubriand, o homem que trouxe a televisão para o Brasil e um dos empresários mais importantes do Brasil. A verdade é que Manso matou uma pessoa muito odiada, não é surpresa que não faltem pessoas ali querendo ajudá-lo. Ironicamente, Manso de Paiva também vendia bilhetes de loteria nas redações de jornais nas suas horas vagas para fazer um dinheirinho extra. E digo que foi ironicamente porque quando ele foi preso foi num bilhete de loteria que ele escreveu a lápis e as pressas e guardou no seu bolso deixando recado. Fui eu que matei Pinheiro Machado e agi sozinho sem ajuda de ninguém. E bem, é isso. Acabou sendo um vídeo bastante grande, mas eu acabei achando muita coisa sobre esse caso, mais do que eu achei que acharia ou do que deveria e acabei me entretendo bastante. Mas de qualquer forma esse vídeo é interessante também porque ele mostra que muitas coisas que acontecem hoje em dia como políticos esfaqueados ou promotores manipulando julgamentos já acontecia e acontecia muito no Brasil. Nenhuma novidade nos nossos tempos. Mas no final nós acabamos nos esquecendo. Mas se isso ajuda o tempo passa e os calhordas são esquecidos. No final, quem é que se lembra de Pinheiro Machado? E bem, fora isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. se gostaram digam aqui pra mim nos comentários deem um joinha curtam aqui o canal compartilhem, se inscrevam, mostram para os seus amigos. Se não gostaram me diz porquê coloque pra mim nos comentários também se tem algum vídeo que você quer ver algum assunto que você quer que eu abode. De resto, a gente se vê na semana que vem. Um abraço.